Muitos não me entendem Quando são Provados Ficam desesperados Sem saber O que fazer Mas não te preocupes Jesus hoje Te diz assim No Calvário No Calvário No sangue No sangue de Jesus No sangue de Jesus No sangue de Jesus Nunca tenha medo De servir A Cristo Sempre ter as vitórias Pelo sangue do cordeiro Ele é a esperança Dos remidos Triunfantes No calvário No calvário No calvário Derramou-se Sangue puro por ti Quero ouvir! No sangue de Jesus 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 Há poder Há poder Há vida e luz No sangue de Jesus Há poder Há vida e luz No sangue de Jesus No sangue de Jesus